Fala galera, tamo começando aqui o primeiro vlog com a qualidade super top Feirão da BV Tá filmando, caramba, aí é 9 segundos É mano, ó Isso já não tá funcionando Aí galera, ó, celular da LG, lançamento 2012 2 megapixels É mó legal, mano, deixa eu falar com o Pietro ali Pietrão, salve, só salvinho Tô gravando aqui qualidade top, celularzinho, retrô Beleza? Tá trampando aí, mano? Sim, mano Muitos carros, mostra aí seu trampo aí Ah, mano Abra o site aí Olha aí, rapaziada, ó Pega a visão Enquanto ele abre aqui, vou falar pra vocês aqui, ó Tá rolando o Fernando da BV, se vocês não tão ligado É... até o dia 31 de 2024 o cara filma Aí, rapaziada, ó Ó, pega a visão aqui, ó Pega a visão Pica aí no Fiat, pra gente ver Fiat? É um closet Aí, ó Estou todos os veículos da Fiat, aqui da Vandré Veículos, ó Tá vendo? Torona já vou tirar já Já vendeu Vendeu essa semana, vamos tirar E é isso aí Beleza? Então, vídeozão top aí pra vocês Inclusivo com a qualidade de 2012 E é isso aí Ó, são os melhores veículos Pra você aqui na Vandré Veículos, ó Pega a visão Beleza, Vandré Veículos, fica mando caia Eu vou postar isso aqui É sério Vai aparecer você A Carol tava hoje Luquinha Aqui, ó Não vou falar o que ela tava fazendo Luquinha, vai Dá um conteúdo aí, mano Mano, qualidade 2012 em 2024, mano É tipo retrô, tá ligado? O Luquinha tá fazendo aqui um café pra nós O que é aquilo ali, mano? Bolachinha Bolachinha? Tá uma botinha Ó É... A gente tá no iPhone 15 Aqui, ó iPhone 15 Só que a gente não gosta de usar iPhones Só que a gente gosta de usar Câmeras retrotas Pra fazer os nossos vlogs Aqui na Vandré Veículos, tá? E tá rolando o Feirão Aqui, ó Feirão Da BV Esse aqui, na verdade, é de um outro Hiper Saudão que teve Do meu carro novo na época Mas hoje em dia É só Feirão Do Banco BV Beleza? O que eu tô falando, cara? Pega a visão da bolachinha É isso aí Então Se você tá vendo esse vídeo Se inscreve no canal Porque a gente Faz de tudo pra ter conteúdo Ó as rodas do HB20 HB20 2024 Não, 2023 HB20 2023 Automático Turbo Deixa eu ver se tem zoom Não, não tem zoom, não Não, não tem volume mais Pausa e volta só Ó 47 mil planos soldados Um ano Presta atenção Um ano de garantia É isso aí Já deu 3 minutos Agora eu vou subir esse vídeo No YouTube É isso aí, pessoal Se inscreve no canal Compra carro na Vandré Veículos Até a próxima E tchau E tchau Obrigado.